É importante frisar que a Fratesc fabrica uma prancha semelhante de código 2033, que se trata de um vagão PES. Esse código indica que é um vagão de bitola larga. Então a gente vai transformá-lo num de bitola métrica, tipo PED, para poder ser puxado pela G12, G22, U20C e outras locomotivas desse tipo de bitola. É necessário um vagão prancha de código 2083, 2036 ou 2033. A gente começa fazendo um recorte conforme o desenho. Porque o vagão da métrica é mais curto. Toma cuidado para não cortar fora os detalhes da parte de baixo dele. Na hora de unir o que sobrou, você pode colocar um reforço longitudinal dentro dessa canaleta central. Eu ainda reforcei com durepox, que dá para pintar depois. Além disso, eu também retirei com estilete os encaixes laterais para os fueiros, que são aquelas estacas, porque o PED tem uma quantidade diferente. As inscrições podem ser impressas da mesma maneira que no exemplo anterior. E como o vagão vai ser preto, vai ser fácil disfarçar as bordas. E se você quiser, mas só se você quiser, se inscreve, porque aí você vai ter certeza que sempre vai receber o nosso conteúdo. Especialmente se você clicar no sininho. Vendo fotos do protótipo, a gente percebe que os fueiros são um pouco pontudos. Por isso, eu trabalhei um pouco na lixa. Esse tubo termorretrátil que a gente usou na maquete, cortado em pedacinhos, vai substituir os encaixes que nós tiramos do vagão. Depois de fixar as 12 estacas com cola de modelismo, o negócio é pintar o vagão e disfarçar todas as bordas das inscrições. Eu também procurei disfarçar as bordas com os próprios fueiros. Para uma primeira modificação, até que o resultado impressione. Agora, você pode mesclar esses vagões com os FRC, FSC, isotérmicos, etc. Amigos, eu deixo aqui então meu agradecimento pela visita. Fiquem bem, fiquem em segurança e a gente vai se falando. Fiquem bem, fiquem bem.